Olá Webmasters, tudo bem? Hoje vamos falar sobre como vender como afiliado Sem enrolação, sem vender cursinho no final Vamos falar sobre ideias e práticas aqui Tanto para você iniciante, quanto para você adepto do mercado digital Eu me chamo Ricardo e você está assistindo a Rochinger Brasil Eu sugiro inscrever-se para não perder nenhuma dica De como ganhar dinheiro na internet Um sumário rapidinho do que vou falar no vídeo Onde achar produtos e começar a ter boas ideias Sobre como trabalhar em cada plataforma O que fazer para dar certo e o que não fazer Se tornar um afiliado de sucesso e viver na internet Parece algo mítico e muito difícil de alcançar Mas não é A primeira coisa que eu quero fazer é te colocar no caminho certo do planejamento Para você começar a pensar em suas ideias Na sua capacidade E usar os métodos que eu vou passar aqui para aplicar em seu trabalho Não existe a fórmula do negócio bem sucedida E sim apenas uma coisa importante a se falar Ter conhecimento sobre o que você quer vender ou falar na internet Vamos começar pela parte mais legal Que é escolher qual plataforma você vai querer trabalhar No momento temos quatro opções muito fortes Instagram, Facebook, Google e Youtube Com minha experiência eu sugiro que você escolha a plataforma que você mais consuma Se você ama passar o tempo no Instagram Sabe o que as pessoas gostam de ver lá Comece por esse Cada plataforma dessa tem uma forma diferente de se trabalhar Uma forma de se comunicar única Porém todas seguem uma mesma linha de raciocínio Que é atrair visibilidade Atrair público Atrair usuários Pode usar o nome que você achar melhor Não tem palavrinha difícil aqui Depois que atrair o público para a sua rede social Para o seu canal Para o seu blog Você vai começar a oferecer os infoprodutos Relacionado ao assunto que você fala na internet No meu caso aqui é um canal do nicho hospedagem de sites Assim falamos de tudo relacionado a esse mercado E junto temos o serviço de hospedagem de sites a ser ofertado Veja como é bem específico onde a gente atua Então escolher bem o seu produto O seu nicho É o ponto de partida Para você conseguir pensar nas ideias Em como você vai fazer Para falar sobre o que você gosta Tá mas onde é que a gente vai achar esse tal de infoproduto Ou esse tal de nicho Na internet tem milhares de opções E eu vou te mostrar algumas Hotmart Monetize Amazon E Hostinger Sim A gente tem programa de afiliados Para vender hospedagem de sites Se você estiver interessado Cada uma dessas plataformas Oferece diferentes tipos de produtos E infoprodutos Para você divulgar Utilizando o chamado Link de afiliado E qual que é a minha dica para escolher um bom produto A minha dica é Escolha o produto que você compraria Que você usaria Que você quer testar Que você conheça argumentos Para encorajar uma venda Que você consiga ficar falando durante dias Sobre esse mesmo produto Ou esse mesmo assunto Ou esse mesmo nicho Que você escolheu para trabalhar Na Hotmart tem infoprodutos Sobre esportes Música Ganhar dinheiro Na Amazon Tem diversos produtos físicos Como livros Celulares Tudo em geral Aí você escolhendo um desses produtos Por exemplo Eu amo celular Então eu vou me afiliar A Amazon Que vende celulares E vou pegar os links de afiliados E vou criar uma conta no Instagram E ali eu vou começar a fazer Review de celulares E vou falar Qual tem o melhor custo-benefício Qual tem o melhor desempenho O que é o melhor para fotografias Ou para jogar E junto com essas informações Que são interessantes Para quem está buscando Comprar um novo celular Eu vou colocar o meu link De afiliados Com preço bom Na Amazon Uma loja segura E ali a pessoa vai ver Poxa Essa informação me ajudou muito Esse conteúdo é legal Eu acredito que Comprando por esse link Eu estou muito seguro E estou satisfeito Repito pessoal Escolher um bom produto É o que vai definir A dificuldade Que você vai ter Em vender ele Beleza Com o produto escolhido Vamos falar um pouquinho mais Sobre as plataformas de trabalho Começando pelo YouTube Aqui no YouTube Tem espaço para todo mundo E digo Afirmo Estamos carentes De bons criadores De conteúdos Sérios Eu tenho certeza Que esse não é o primeiro vídeo De afiliados Que você está vendo E provavelmente Você já deve ter visto Algum vídeo Com muitas visualizações Onde o cara está andando Pela casa dele Falando do cachorro E falando como ele ganhou Muito dinheiro E a gente nem sabe Se tudo isso é verdade Então mesmo que você escolha Falar sobre o mercado De afiliados Que seja Ainda assim Tem muito espaço Para o sucesso Porque a gente precisa De outras pessoas Falando de formas diferentes Aí no YouTube Para ter sucesso mesmo Você precisa Pelo menos Postar Um vídeo Sensacional Por semana Ou Dois ou três vídeos Por semana Que sejam mais curtos E mais simples Cuidar com a qualidade Do microfone Da gravação Da sua voz Precisa ser um áudio limpo Um áudio bom Você precisa cuidar Com o foco Da sua imagem Que para mim Não desse Esses vídeos Pode ser o profissional Mais interessante Se o vídeo dele Está desfocando E focando Não me passa Nenhuma Credibilidade Você precisa De uma thumbnail Aquela fotinha Que fica na foto Bem carismática Não pode usar As mesmas cores Que o YouTube Usa como Vermelho Branco Ou Preto Tenta usar Amarelo Laranja Verde Além disso Use outras ferramentas Além do próprio YouTube Para auxiliá-lo Como por exemplo Peça para as pessoas Inscreverem-se Em alguma newsletter Ou Ofereça algum Material grátis Na descrição do vídeo E para a pessoa Receber Esse material Ela precisa Digitar O e-mail Dela Assim Você consegue Coletar O e-mail Dela Para Futuramente Entrar em contato Mandar mais informações Promoções Ou Alguma novidade Entendeu Passando Para o Google No Google Existem Algumas formas Para se trabalhar Começando Com os anúncios Você pode Pagar Para o Google Mostrar O seu anúncio A sua página Quando Alguém Procurar Algo Relacionado Ao que Você É Afiliado Por exemplo Vou pesquisar Hospedagem De sites E veja Que aparece Esses resultados Como anúncio Que levam A sites Blogs Páginas No Facebook Enfim E além Desses anúncios Você pode Ter um site Ou um blog Que seria Mais do caso E começar A desenvolver Conteúdos Sobre Os produtos E estudar Sobre SEO Para o seu site Ou blog Aparecer Nos primeiros Resultados Do Google Se você escolheu Algo relacionado A fitness Por exemplo Crie um blog Sobre academia Quais são os treinos Que você faz O tipo de refeição E dieta Para cada tipo De pessoa Altura Peso Se a pessoa Quer ganhar Muito braço Muita perna Ou se ela Quer definir Ou quer perder Barriga Começa a falar Sobre isso Todo dia E junto Comece a ofertar Indicar Links Sobre De repente Algum ebook Com mais informações De uma dieta Específica Muito especial Que você saiba Que você desenvolveu Ou que você possa Até ter comprado De outro lugar Ou que você Se afiliou No Instagram É a mesma coisa Porém com uma velocidade Muito maior Tudo que você produz Lá Duram muitas vezes Menos de 24 horas E morrem E o que eu quero dizer com isso É a interação Que morre As pessoas Ver a foto Que você postou Interagir Comentar Compartilhar Ver os stories A live Mas Isso não quer dizer Que é ruim O seu trabalho No Instagram É constantemente Postar Novidades Interessantes E entre isso Oferecer Os produtos Eu diria Que é uma das melhores Plataformas Para se começar Para dar certo Pessoal Sem papo Inspiracional Eu não vou dar uma de coach Mas a verdade é Você precisa Se dedicar Se você quer Que realmente Dê certo Não é Se dedicar Alguns minutos São horas Dias Semanas Meses Falando Desenvolvendo Publicando Os conteúdos As informações As novidades Sobre o produto Que você É afiliado Você precisa Conversar Com as pessoas Que estão Te seguindo Que estão Curtindo As suas coisas Conversa com elas No chat Do facebook Responde Os comentários Do youtube Não vai ser Em apenas Um vídeo Ou dois Que você vai aprender Tudo do mercado digital Sabe por quê? Porque você tem que ver Um vídeo Igual a esse Por dia Você tem que ler Um artigo aqui Um artigo ali Então você Tem noção Do tanto de coisa Que precisa ser falado Do tanto de espaço Que tem para se criar Novas informações Porque a gente precisa Está constantemente Comendo Essa informação Como um alimento Vital para a nossa vida Diariamente A gente precisa Assistir vídeo Ler artigo Ler novidades Conversar com pessoas Que estão trabalhando No mesmo ramo Então se a gente Precisa fazer isso Diariamente Precisa ter pessoas Produzindo diariamente E o número É baixo Tem muito Menos pessoas Produzindo Do que pessoas Consumindo O que não Não fazer no mercado De afiliados Não ouvir o choro De quem fala Que o mercado De afiliados É falcatrua Não presta Não dá certo Já fiz tudo isso Que você falou E não dá certo Se você acredita Nesse tipo de pessoa Eu sugiro Nem começar No mercado De afiliados A internet É tão grande Tem tanto espaço E todo dia Tem nascido Novos canais De comunicação Novas pessoas Fazendo muito sucesso Na internet E os que estavam Fazendo sucesso Antes Ou morreram Ou se reinventaram Não ache Que pra ganhar dinheiro Na internet Basta você ficar Olhando pra tela Do computador Copiando e colando Link na sua rede social E esperando Que as pessoas Magicamente Comprem os seus produtos Se você não fala Nada de interessante Se você não conversa Com essas pessoas Se você não desenvolve Uma informação Um conhecimento Decente Que agregue Para quem está procurando Sobre o assunto Que você está falando A ideia é você falar Sobre algo Que você é Muito apaixonado Que você consuma Avidamente Todo dia Dá pra ganhar dinheiro Com muita coisa Pessoal Só precisa Pensar E planejar bem Nunca pare De aprender De estudar Sobre o mercado De afiliados Sobre a internet Sobre o marketing digital Leia um artigo por dia Veja um vídeo Desse por dia Que seja Que sejam de 2 minutos 5 minutos 10 minutos Nunca pare de aprender Porque o mercado Está sempre se atualizando E você aprender Uma coisa nova Uma coisa Que você pode aprender Antes de todo mundo Você pode inclusive Compartilhar no seu canal E falar Olha essa novidade Que eu aprendi E assim você vai estar Passando Essas informações Para as pessoas E você vai estar Ganhando muito mais Confiança Desse público Enfim Eu desejo Todo sucesso A vocês Galera Eu realmente Acredito De coração Que aqueles Que se dedicam Sempre Alcançam O que querem Uma hora Ou outra Eu vou ficando Por aqui Se você gostou Do vídeo Deixa seu gostei Inscreva-se E na semana que vem Nos vemos novamente Gente